Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, Jesus começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, Meus Jesus Perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. 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 Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. No terceiro mistério do terço das santas chaves, desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos. Um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo o sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue, 0 operadora 41-321-6060. Inclua suas intenções. Aqui, em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com alcoolismo. Senhor, é uma doença. É uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das santas chaves, nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira Contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena Quando Jesus viu sua mãe e perto dela O discípulo que amava disse a sua mãe, mulher Eis aí teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí tua mãe E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas Nesta sexta-feira Rezar pelos idosos Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados Que sejam ouvidos E que eles possam sempre estar no seio da família Rezemos pelos idosos Criando sensibilidade e maior amor e respeito Para com estes homens e mulheres Nossos irmãos Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas salvas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas Nesta sexta-feira E no quinto mistério Contemplamos a morte de Jesus Na cruz Já era mais ou menos meio dia E uma escuridão cobriu toda a região Até as três horas da tarde Pois o sol parou de brilhar A cortina do santuário rasgou-se pelo meio Então Jesus deu um forte grito Pai, em tuas mãos entrego O meu espírito Dizendo isso Expirou Oficial do exército Viu o que tinha acontecido E glorificou a Deus Dizendo De fato Esse homem era justo No quinto mistério Eu sempre gosto de deixar que você Mais uma vez lembre a sua intenção No quinto mistério Aquela que está na sua mente No seu coração E como intenção Dizemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas E juntos Você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV Pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas Que bom que você esteve comigo No terço das santas chagas Eu acredito Realmente acredito Que as graças são derramadas sobre nós Se você recebeu uma graça Testemunhe Porque graça recebida é graça testemunhada Para edificar a outros 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 2 Mas neste mesmo número 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Você pode se tornar um associado Colaborar com essa obra Ser Um missionário evangelizador Você acredita? Nos ajude a evangelizar Vamos juntos permanecer na presença de Jesus Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas Que o Senhor nos abençoe Vamos juntos O Senhor nos abençoe E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário, diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Me chamo Fabiana, estou aqui para dar meu testemunho da minha mãe. Foi em maio, ela e meu pai se contaminaram com o Covid-19. Dia 21 de maio, ela já saiu da cidadezinha do interior, Altamira do Paraná, entubada, e meu pai também para uma outra cidade. Ela conseguiu um leito de OTI, meu pai ficou no aguardo de um leito de OTI. Meu pai aguentou ainda 10 dias, ele veio a falecer no dia 30 de maio, e a gente, os quatro filhos, se agarrou muito. A Nossa Senhora, a Santa Chagas, foi onde eu alcancei a minha graça. E a gente teve ela 28 dias entubada, com 32 dias ela saiu da entubação. E lá dentro da Santa Casa, Deus me mostrou o que eu pedia, que eu pedia um anjo, que os médicos abandonaram ela. No dia 30 de maio, eles falaram que a qualquer momento estaria ligando para que ela não estava aguentando mais. Eu pedia muito para a Nossa Senhora e para os anjos que cuidassem dela lá no hospital. E no dia que ela ganhou a alta, veio uma enfermeira e falou para ela que os médicos tinham abandonado ela, mas quando ela chegou no PA, ela viu que ela estava com os batimentos bons e começou a cuidar dela. Peguei nas mãos daquela enfermeira e agradeci a Deus, e falei, você foi o anjo que eu pedi para Deus. Estou aqui hoje para agradecer a Deus, a essa graça, que creio que Jesus da Santa Chagas me deu muita força. Me mostrou através dessa foto, eu acredito que foi um milagre que Ele me confortou e me deu muita força. Então, graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Quarta dor e alegria de São José. Ó fidelíssimo santo, que também tivestes parte nos mistérios de nossa redenção, glorioso São José. Se a profecia de Simeão, a respeito do que Jesus e Maria tinham de sofrer, vos causou mortal angústia, também vos encheu de grande alegria pela salvação e gloriosa ressurreição. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Obtende-nos que sejamos aqueles que, pelos méritos de Jesus e pela intercessão da Virgem, sua Mãe, hão de ressuscitar gloriosamente. Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, São José, intercedei por nós. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.